O local é tão bonito Meu amigo é uma beleza O sol não está permeado O mundo está na terra Pai, seu moço Você ainda não foi Verou-me ao carro Jogando o laço do corpo Seu moço eu vou lhe contar A pele lá do sertão O cantado sabia Na beira do aliviar Pai, seu moço Você tem um amor Verou o engenho de cor E amar de carros de cor A fonte do pé da serra Cobre água cristalina É bonito derogado Deitado pelas campinas Vai, seu moço Eu não gosto Eu não gosto não, Senhor Quanto meio A gênis de ferro Só te amo Até a próxima A latação Alinga Obrigado.